Fala galera, sou o Breno, estou com o Reco no grupo de Fala Comigo, tenho 19 anos e estamos aqui para apresentar o nosso DVD. Poeira no quadro da gente, é time grande, as coisas estão mudando graças a Deus né velho. Para mim é uma grande honra, porque eu sou muito novo e já entrei num grupo que agora está crescendo muito. E eu só quero agradecer ao Leandro pela oportunidade de me deixar ali à frente como capa. Eu sou muito tímido, não gosto muito de gravar vídeo, eu sempre encontro para gravar vídeo no Instagram. Mas é muito boa, é muita gente boa, simpática, humilde pra caramba, o Guilherme é muito top. E a gente vai ter um calor humano, igual a gente na primeira gravação não teve nada. Por mais interação com as câmeras, eu acho que essa gravação vai vir mais forte do que a do acústico passado. O repertório para essa nova gravação vai vir com a cada. Os arranjos ficaram muito bons, a produção do Filipe Dariva, que é um ótimo produtor musical. Duas participações aí do Sudário, do Thier, que vão vir para somar pra caramba. Admiro muito o Thier. Há anos atrás eu vim fazer um acústico aqui, em Brasília. E boa parte dos meninos do grupo tocaram no meu acústico. Naquele dia eu percebi, com respeito que eles tinham comigo, com o meu som, passamos a ter uma amizade. E eu achei bacana poder participar desse momento da vida deles, desse crescimento. Desejo toda sorte do mundo para essa garotada, talentosa, que me ajudou lá atrás e eu estou vindo aqui hoje retribuir. Poxa, velho, um cara que eu admiro pra caramba, né? Mano, o Thier é... o cara é foda, né, velho? O cara é ídolo de todo mundo do Pagode. Eu acho que eu tocar do lado dele vai ser uma grande emoção. Eu já fui num show dele aqui em Brasília e eu cantei pra caramba, igual criança. Fico muito feliz por isso. Volta pra mim, meu bebê.